Quando a gente pensa que tudo de ruim já tinha acontecido em 2020, uma violenta explosão sacudiu Berute, a capital do Líbano, devastando grande parte da área urbana próximo ao epicentro da explosão. Mais de 100 pessoas morreram e cerca de 4 mil ficaram feridas. E de acordo com as autoridades, 300 mil pessoas estão desabrigadas após as suas casas terem sido destruídas pelo impacto da detonação. Veja aqui agora o antes e o depois desses lugares que tiveram uma mudança horrível. Seja bem-vindo ao canal Fato Curioso, eu sou o Matheus e se você é novo por aqui, eu te convido para se inscrever e ativar as notificações. Deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Fica com o vídeo! A explosão ocorreu no armazém localizado na Docas. As probabilidades são de que um incêndio iniciou no armazém de fogos, que tinham atingido um estoque de 2750 toneladas de nitrato de amônio. Altamente explosivo. Estima-se de que a explosão foi de 0,24 kt, 60 vezes menor do que a bomba de Hiroshima. Um navio relativamente grande, que se encontrava ancorado a pouco mais de 50 metros da distância do armazém, virou de lado em Burkou, na ilha de Chipre, que fica a 240 km do local. O impacto da onda de choque foi equivalente a um terremoto de 3,3 pontos na escala Richter. Na investigação que já se encontra em andamento, há sinais de preliminares de negligência, na estocagem das quase 3 mil toneladas de nitrogênio amônico, confiscadas há alguns anos e mantidas no porto. No relance divulgado pela Europa Espécie Medjornic, seu diretor administrativo Adrian Zemberg afirmou que as imagens de satélite podem oferecer informações críticas para a operação de socorro de emergência, a fim de avaliar a extensão de danos obtidos na visão geral da cena. Então curiosos, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa seu like e se inscreve aqui no canal, e compartilha esse vídeo para mais outras pessoas. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti